Lanches, atacar! Companheiros, avante! Atacar! Um pedacinho? É claro que não, Malu! Olha a quantidade de doce que tem nessa mesa! Açúcar, sal e olha quanta gordura você tá comendo, minha filha! Sim, tá uma delícia! É, Malu, mas nem tudo que é uma delícia é bom pra você! Ué, mas não é tudo comida? Sim, Malu, mas nem toda comida alimenta ou faz bem pra saúde! Hum, mas são uma delícia! Não! Nem quero mais! Malu, esses alimentos são ultraprocessados! Ultra o quê? Processados! Malu, você não sabe o que são alimentos ultraprocessados? Claro que eu sei! São alimentos que dão superpoderes! Os ultraprocessados! Claro que não! Então, são alimentos que espalham vequinhos por aí e são ultraprocessados! Menos, Malu! Então, o que são? Ultraprocessados são alimentos que são produzidos com adição de muitos ingredientes, como o sal, o açúcar, óleos e gorduras! Além de outras substâncias sintetizadas em laboratório, que tem como base fontes orgânicas como o petróleo e até o carvão! O quê? Então quer dizer que isso aqui não é comida? É, Malu, comida é, mas não alimenta! E a gente tem que dar sempre prioridade aos alimentos naturais! Frutas, legumes, verduras, cereais, carnes... E, principalmente, temos que beber bastante líquido! Ah, então deixa comigo, pai, que agora eu vou tomar esse líquido aqui! Aham! Malu, isso é refrigerante! Eu falei de água ou suco! Me dá! Não, pai! Me dá! Você tem que me dar isso! Me dá! Me dá! Me dá! Tá vendo, Malu? Tudo culpa da sua gula! Mas, pai, é que eu tô com fome! O quê? Não! Não! Onde já serviu? Só essa tortinha! Não! Que tortinha é o quê? Me dá! Malu, me dá! Mala de torta! Me dá! Quer saber de uma coisa? Eu vou pra dimensão dos alimentos! Lá eu vou comer o que eu quiser! Dimensão dos alimentos! Eu espero que você encontre é uma bela de uma sopa de legumes! Deixa eu tomar um banho! Olha só! Que bagunça! Hã? Senhor! Estamos no Rony! Saudações, Rony da dimensão 519A! Quanto tempo, Guardião Dimensional! Olha, você sabe que eu e a Malu estamos trabalhando na caça dos terríveis blergs! E quantos vocês já pegaram até agora? É, é! Contando de semana passada com de ontem? Sim! Até agora nenhum! Hã? Mas nós estamos trabalhando nisso! Não importa! Temos assuntos mais importantes para tratar! Olha, se for por causa dos mosquitosauros que eu deixei escapar... Mosquitosauros? Quem falou de mosquitosauros? Olha, olha, se não foi por causa dos mosquitosauros, com certeza foi por causa da gripe dimensional que a Malu pegou nesse vídeo aqui! Gripe dimensional? Eu acho que está sendo uma má ideia ligar para você! Eu também acho que foi uma má ideia! Hã? O que você falou? Não, nada, nada, nada! O que o senhor conta de novo? Nós do Conselho Dimensional precisamos da sua ajuda! Estourou uma guerra em uma das dimensões e precisamos que você vá até lá! Guerra! O que eu vou fazer numa guerra se eu não sou soldado? Ah, o que você vai fazer? Eu não sei! Eles pediram a sua ajuda, você vá lá e resolva! Traga a paz! Hum, tá bom! Por que que ele não chamou o Batman? O que? Nada, 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 nada não! É, como é que era o nome mesmo da dimensão que estava em guerra? A dimensão que está em guerra é a dimensão dos alimentos! O que? Malu! O que? Não, não, não me diga que vocês têm alguma coisa a ver com isso! Não, 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 não! Espero que não! Não, não, não! Estou indo pra lá agora! Fiquem tranquilos! Olha, um abraço pra todo mundo aí do conselho, tá? Deixa eu desligar! Deixa eu desligar esse negócio! A minha filhinha está no meio de uma guerra! Cadê as minhas bolinhas de portais? Achei! Malu, papai, está indo! Malu! 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 Me solta! Me solta! Me solta! Calma a boca, seu lanche gorduroso! Eu não sou lanche! Ainda mais gorduroso! Como não? Você acha que eu não percebi essa sua cara de pastel? E pode, andando, que o senhor está preso! Não, não, não! Pera aí! Sempre, sempre, sempre! Não importa, não! Ai, você é um morango muito mal educado! Vem logo, seu lanche gorduroso! Malu! Socorro! Senhor, sim, senhor, senhor! Espero que você traga boas notícias! Senhor, infelizmente não! Perdemos a batalha do recreio! Mas, 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 e a merenda? Então, senhor, trocaram o almoço por iogurte e bolacha! E ainda por cima, reabriram a cantina! Essa não! Mas assim não dá! Eles estão pegando muito pesado! Levanta daí! Ai, tá bom! Mas, veja, senhor, eu capturei esse espião que está no nosso território! Eu não sou espião coisa nenhuma! Não? Então deve ser um soldado! Soldado? Quem? Soldado o quê? Não! Pra cima de mim! Então quer dizer que você é só um idiota e apareceu do nada nessa guerra, né? Só que cê é a parte do idiota, né? Ai, me tira daqui! Ai, onde já se viu? Me tratar como inimigo! Ah! Hã? Senhor! Ai! Eu fiz tudo o que pude para vencer a guerrilha do parquinho! Essa não! As salsichas contra-atacaram com uma rajada de ketchup! Ai! E uma chuva de batata palha! Calma, soldado! Vamos reunir as tropas! O quê? Senhor! Não me faça voltar lá, senhor! Por favor! Não! As crianças me odeiam! Acalme-se, sargento Cenoura! As crianças não têm culpa! Esses ultraprocessados usam estratégias terríveis para enganá-las! Elas são só uma vítima nessa guerra! Que confusão! Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Não muito longe dali, no quartel-general do Major Hamburgo... Mas esse cartapo está horrível! Major! Major! Espero que seja importante! Senhor! Não trago boas notícias! As berinjelas se juntaram com as vagens, mergulharam nos ovos e fizeram suflê! O quê? Eu acho que os pais vão levar as crianças para jantar na casa da vovó! Isso não é possível! Senhor! O que vamos fazer? Situações extremas pedem medidas extremas! Vai lá e dobre o queijo! Senhor! Mas já fizemos isso! Então triplique o molho! Fizemos isso ontem! Nem as famílias estão mais surtindo efeito! Então mude para o Big! Mais Major! Melhor! Um mega! Senhor! Então vai lá! Triplique! Duplique! Quadriplique o recheio! E dê dois litros de refrigerante grátis! Dois litros? Sim! Tem razão! É melhor três litros! Vai! Agora! Sim, senhor! Onde já se viu? Jantar na casa da avó! Isso é terrível! Me solta! Me solta! Pai! Pai! Vai chamar o papai! Pai! Cabo Batata Frita! Dê um jeito nesta menina! Calhe a boca dela com um hambúrguer! Deixa comigo, senhor! Que tal um hambúrguerzinho? Não! Eu não quero! Só uma mordidinha! Não! Não! Vamos, vamos! Não, não quero! Mas ele tem dois hambúrgueres! Dois hambúrgueres? Queijo! Queijo! E molho especial! Eu acho que uma mordidinha não vai fazer mal! Isso! E não esquece da batata! E o refrigerante! Agora sim está completo o trio! Então é isso? Sim! E estamos perdendo esta guerra! Porque muitas famílias estão trocando as comidas saudáveis! Almoço! Janta! Pelos ultraprocessados! Lanches! E fast food! Isso é muito sério! Precisamos fazer alguma coisa! E hoje perdemos mais uma menina que foi atraída com doces e bolo de chocolate! Uma menina? Fala logo! Como é que era essa menina? Ela era dessa altura? Tinha cabelos castanhos? É... Qual é o nome dela mesmo? Acho que era Bubu! M-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu! É... Malu? Isso! Malu! Esse era o nome dela! Então vamos lá! Agora resolveu isso daí! Nós vamos com você! Vem, vamos! Ai, minha barriga! Ah, cala a boca! Depois eu te trago um sorvete! Peixe! Então nos encontramos de novo, não é, Capitão Brócolis? Major Hambúrguer, nós temos nojo de você! Posso atacá-lo, senhor? Calma, soldado! Você é muito esquentadinha! Senhor, eu sou uma pizza! E ele é um brócolis! Como é que alguém tão sem sal como você quer ganhar essa guerra? Excesso de sal faz mal à saúde! E você acha que eu ligo? Essa guerra acaba hoje! Lanches, atacar! Companheiros, avante! Vai! Pai! Pai! Malu! Minha filhinha! Eu já estou indo! Aqui! Tô chegando! Aqui! Malu! Papai chegou! Papai chegou! Ai, minha barriga! Fica calma que o papai vai te tirar dessa guerra! Pai! Hã? Não há tempo mais pra mim! Corra! E salve-se! Mande beijos para a mamãe! E cuide dos meus cachorros! É sempre dramática! Malu, o que você precisa é de um ataque de comida saudável! E aí? Pronta pra vencer essa guerra? Sim! Eu espero que sim! Malu, agora é hora de atacar! Ai, meu pé! Calma aí que eu vou trazer a comida! Tá bom! Ei! Pode tirar no cavalinho da chuva! Ué, mas eu vou comer o quê? Você vai comer comida saudável! Tá bom! Hum... Que delícia! Que delícia! Eu vou acabar com essa guerra agora! Cheeeeeeegaaaaa! Paroooooooooooooooooooooooooooooo! Já que a gente não vai conseguir acabar com essa guerra tão cedo, vou botar ordem nessa barriza! Ai! 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 E o que você sugere? A partir de agora, vocês comidas saudáveis vão ficar responsáveis pelas três principais refeições! Café da manhã, almoço e janta! E vocês vão ficar responsáveis só pela sobremesa e de vez em quando o lanche! Ué, mas e nas festas, hein? 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 Ai! Boa pergunta! E nas festas, como é que fica? Hã? Olha! Na festa, vocês se misturam, que afinal, ninguém é de ferro! Na festa do Pedrinho, vai ter refrigerante! Suco! Refrigerante! Suco! Refrigerante! Vai ter suco de fruta! Refrigerante! Adagá! Companheiros! Avante! Pai, acho melhor a gente sair daqui! Concordo! Vamos embora daqui agora! Vem, Malu! Uou! Vencemos a batalha, Malu! Sim, pai! Mas essa guerra entre os alimentos ultraprocessados e os alimentos saudáveis não vai acabar tão cedo! É verdade, Malu! Todos os dias as crianças enfrentam uma verdadeira guerra! E o pior, sem saber quem é o inimigo e quem é o amigo! Sim! Mas com certeza eu e o pessoal de casa agora aprendemos que doces e sobremesas só depois da refeição! E que temos que tomar muito cuidado com os alimentos ultraprocessados! Com certeza, Malu! Tudo com moderação! Agora fala pra mim! Hum! Quem é que vai limpar essa bagunça? Sobrou pra mim! Sobrou pra mim!